Bom pessoal, agora estou indo, né, sair pra poder, eu não sei onde eu vou, porque meus pais sabem onde a gente vai, mas, é a porta ali, que é toda vez que a gente abre um pouquinho, e a gente está indo lá, no carrinho, queria morar numa vilazinha assim, só acho que eu podia morar numa vilazinha assim, né gente, pode ser a vida. Pessoal, nós chegamos aqui na loja de brinquedo, nossa, é um paraíso, olha isso, pessoal, olha isso, só tem brinquedo, muito brinquedo, gente, muito brinquedo, vamos deixar pra vocês. Tchau, iorãs. 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 Oh baby you should go and love yourself And if you think that I'm still holding on To something you should go and love yourself